O Panzi, a leitura que fica pra sequência, né? Estamos falando do jogo, do que aconteceu e vamos olhar adiante também. As lições que o Atlético tira desse jogo, a comparação entre esse Flamengo e o próximo adversário grande que o Atlético vai ter em uma decisão, o Botafogo, como essa história pode interferir naquela outra história, o que fazer pra que não interfira, tem um outro fator importante, né? O Atlético vai ter reforços também de caras que vinham jogando na Libertadores que não tiveram a disposição e certamente se tivesse a disposição não seria o Kardec hoje entrando, seria o Davidson, né? É, acho que a leitura que a gente faz do Atlético hoje nessa derrota pro Flamengo de 1 a 0 e a perda do título é a leitura da temporada, o Atlético faz uma temporada muito boa até aqui, jogando duas finais de Copas, finalista da Copa do Brasil perdeu e perdeu porque o adversário foi melhor, o Flamengo mereceu ser campeão da Copa do Brasil, fez um jogo muito melhor que o do Atlético no Maracanã e fez um grande jogo aqui hoje, cara. Os dois goleiros foram os melhores em campo hoje. Cirilo, a gente teve 19 finalizações de um lado e 18 do outro. Nós assistimos a um grande jogo de futebol hoje aqui na Arena MRV, em que os dois goleiros foram os melhores em campo. O Rossi fez um primeiro tempo espetacular e o Everson fez um segundo tempo de cinema. A maior atuação, talvez, da carreira do Everson. E o Flamengo ganhou a Copa, só um ganha uma final. E daqui a 20 dias o Atlético tem outra final contra outro grande time, outro grande adversário, que é o Botafogo, que tá prestes a ser campeão brasileiro. E esses dois times têm tudo pra fazer um grande jogo no Monumental, em Buenos Aires. Então a leitura que eu faço do Galo, da Copa do Brasil, é a leitura que eu faço do Galo, da temporada. O Atlético fez um jogo muito bom. E o detalhe, definir o jogo hoje aqui também, no mesmo lance o Kardec perdeu um gol, feito ele o gol e a bola. E no contra-ataque, do mesmo lance que o Kardec perdeu, o Flamengo fez um a zero. Isso é um futebol, cara. O goleiro que salvou o Flamengo no primeiro tempo assistiu o goleiro salvar o Atlético no segundo. Agora, são dois grandes times e só um levanta a taça. Então, cara, eu tô muito satisfeito em termos de futebol com o que eu vi aqui. É claro que eu queria o Galo campeão. Mas quem gosta de futebol, viu um jogasse. Olha que finais costumam ser ruins. Amarradas, com muita porrada, muita falta. E hoje tivemos poucas faltas e tivemos muitas finalizações. Os dois goleiros, os melhores em campo. E é isso. Um ganhou. E esse um mereceu ganhar dentro dos 180 minutos que fez. E hoje, aqui na Arena MRV, o jogo foi decidido no detalhe, na atuação ou nas atuações dos dois goleiros. E agora, Sirio, o Atlético tem nada mais, nada menos pela frente do que a final da Copa Libertadores da América. Amigo, junte os cacos, lamba as feridas, corrija alguns erros, aperfeiçoe aquilo que tá dando certo e vai pra cima do Botafogo, cara. Vai jogar a final da Libertadores, vai tentar ser feliz, vai tentar conquistar o maior título do continente. O Galo está na final pela disputa do maior título do continente. O ano do Atlético pode estar só começando. Então, isso aqui é página virada na temporada do Atlético. A partir de agora, é Botafogo, é Monumental de Nunes. Gente, é a final da Copa Libertadores da América. E só o Galo e o Botafogo estão lá. Só os dois podem ganhar o título. E o Atlético tem que focar nisso agora.